Ela não tá na minha terapia Oh my god, é até É Mais front, mais front É, cento e cinquenta Cento e cinquenta, cara, cara Mais front, cento e cinquenta, um, cinco, zero One, five, zero E o front, man, up, up E em cima a cabeça É boludo, cabeça de rola Aí em cima, porra, tá cego, porra Aí, isso Tem mais um, no porra, ali Isso é, yes, esse, esse NK, arca Olha, up, yeah Speak English, yes, yes E o front, e o front, two people Um, right, alright Car, é Car, e o front, man, up Entende, up, car, front Oh my god, e o cego Filha da puta E o front, porra, vai tomar no cu, porra Carai, tu é cego, miséria Aí, aí Isso Eu não tenho arma Tem não, isso é o que, porra Isso é de fake Se tu matar um Donato, cem, cem mangos para você